Bora pra análise sem spoilers do filme A Luz do Demônio. E esse é o novo filme distribuído pela Paris Filmes que estreia dia 2 de novembro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do canal e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Budog Nerd. Lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo. E nesse filme aqui a gente acompanha a Anne, que ela tá ali frequentando uma escola de exorcismo que foi aberta pelo Vaticano ali nos Estados Unidos pra lidar com todos os casos de possessão. E olha só, ela é a primeira mulher que tem permissão pra frequentar essas aulas de exorcismo, né? Porque o padre, que é o cara que dá aula ali nessa turma, ele vê muito potencial nela pra lidar com os exorcismos. É, o problema é que ela tem uma ligação muito pessoal ali com essas forças demoníacas. E esse aqui é o filme de exorcismo que ele se leva um pouco mais a sério. Ele tenta abordar de maneira um pouco mais séria os assuntos que são tratados aqui no filme. E esse é um aspecto que eu curto muito de filmes de terror, quando eles levam mais a sério sem incluir muitas piadinhas assim no roteiro. É, o grande problema nesse filme aqui, na minha opinião, é que ele traz muitos elementos de vários e vários filmes de exorcismo que a gente já viu. São vários elementos muito parecidos. Ele meio que segue uma fórmula e não traz, assim, muita personalidade própria aqui no filme. É, não tem nada de muito marcante, assim, desse filme. Ele segue etapa por etapa sem inovar em nada. É, os conflitos aqui também não são muito fortes, pra ser algo que a gente se lembraria pra sempre ao ter assistido aqui esse filme. E as resoluções pra alguns problemas também são um pouco bobas. É, o filme tem um momento que é muito bom, que é da Anne criança, mas infelizmente já tava no trailer, então entregou já, assim, pra mim, a melhor cena do filme. É, o restante do filme ele já é bem morno, né? Mas é interessante que a gente vê aqui a visão da igreja nesse período e aquela tentativa da igreja controlar as possessões num contexto mais atual. É, nesse filme aqui é dentro da escola São Miguel Arcanjo de exorcismo. E assim, é um ambiente diferente de outros filmes, que é assim, em castelos e celeiros. Aqui realmente é uma escola cheia de padres exorcistas, supostamente mais controlada. E a direção é do Daniel Sten, né? Que ele também já foi o diretor do filme O Último Exorcismo. Ele opta por um caminho bem seguro, bem previsível em si. É, eu acho que um dos maiores problemas aqui do filme é que o ritmo do filme, ele cai em vários momentos. A gente tem muitas cenas, assim, que não são tão interessantes, né? Porque pra gente ter um roteiro bem interessante, um filme com uma pegada bem frenética, a gente tem que ter vários conflitos e vários elementos que contribuem pra história no geral e pra resolução final do filme. Mas aqui a gente tem várias cenas mornas. E os efeitos visuais também são bem manjados, principalmente nas cenas de possessão. Sabe aquela aceleração que fica, assim, picotado? Com a pessoa possuída caminhando pelas paredes, então. É o mesmo movimento que eles usam aqui e, assim, realmente já tá, a gente já viu muito por aí. É, o que ficou faltando bastante é uma tensão constante, né? O filme tenta dar alguns jump scares, assim, mas pra mim os sustos não funcionaram tanto, né? E é um filme que falta aquilo de deixar a gente com medo o tempo inteiro. A atuação da Jacqueline Byers achando os pontos positivos, apesar de que, assim, o resultado ficou bastante monótono, mas eu acho que não pela atuação, e sim pelo texto. Ainda assim, é um filme que deve agradar a galera que tá buscando juntar uma turma pra assistir um filme de terror, principalmente nesse período agora do Halloween. Mas saiba, assim, que sustos e tensão não são exatamente os pontos mais fortes do filme. Bom, fica aí a dica, né? Lembrando que a classificação indicativa do filme é de 14 anos. E, galera, antes de encerrar, eu quero lembrar a vocês que agora a gente tem um recurso aqui no canal, que é o botão Valeu, em que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né? Bom, e a nossa nota pro filme A Luz do Demônio é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!